Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando com mais um vídeo aí no canal. Dessa vez, PES 2018, a demo aí que saiu na Playstation Network. Também já tem um Xbox Live pra baixar. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra continuar acompanhando todas as séries. E vamos lá galera, vamos usar o que interessa. Também dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Vou colocar o idioma do jogo aqui em português. Lembrando que eu baixei essa demo aqui na PSN da Nova Zelândia. Ainda não saiu com o português do Brasil, então usa aqui. Temos pra reservar e temos jogar já, que é o que a gente vai colocar. Aí tem jogo amigo e co-op, 3 contra 3. Se você não tiver um amigo pra jogar aí no local, aí você pode jogar contra a máquina também, 3 contra 3, pra testar. Mas o nosso interesse aqui é jogo amigável. Vamos testar aí com os times que tem aqui. A gente tem o Barcelona, tem o Dortmund, o Borussia Dortmund, o Liverpool, a Inter de Milão, Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Colo Colo. Aí seleções aqui que a gente tem é Argentina, Brasil e Alemanha. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer dois jogos nesse episódio aqui, eu vou falar o que eu tô achando pra vocês do jogo. Vou jogar o Flamengo contra o Corinthians e depois eu vou jogar o Corinthians contra o Flamengo e mostrar os dois estádios pra falar pra vocês um pouquinho o que eu tô achando. Vou botar aqui uma no Signal Iduna Park durante o dia. Vamos testar também a dificuldade do jogo. Vou colocar aqui no Super Estrela. Eu vou botar 10 minutos. Enfim, não tem mais muito o que mexer aqui. Vamos ver aqui os uniformes que tem. Tem dois uniformes de cada um. O branco e também o primeiro tradicional do Flamengo. Cara, pra mim o Corinthians jogando de branco eu não gosto, cara. Eu gosto mais de Corinthians jogando assim. Eu acho muito mais legal, o de Força muito mais bonito. Então eu vou botar aqui. Vamos lá, primeiro eu jogo com o Flamengo e depois eu volto e jogo com o Corinthians contra o Flamengo. Pra contar pra vocês o que eu tô achando aí da jogabilidade com times brasileiros. Deixa eu ir aqui no plano de jogo rapidinho. O jogo ainda não tá atualizado, nessa versão aqui é demo. Então a gente não tem ainda os principais jogadores dos dois times. Gabriel, eu vou tirar o Gabriel aqui, só vou colocar o Berrio. Beleza, não tem mais muito o que fazer. Agora o Muralha, tem o Kuka ali também. Deixa eu mostrar pra vocês quem tem aqui, do Flamengo, do Corinthians, só vai dar pra mostrar depois. César, Thiago, Juan, Rodinei, Márcio Araújo, Romulo, Ederson, Manco Ed, o Ponca, Gabriel, Leandro, Damião, Felipe, Vizeu, Donate, Léo Duarte, Renê, Ronaldo, Adriel, Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Thiago Santos e o Cafu. Depois eu mostro aí os jogadores do Corinthians. Mas vamos lá direto pra partida aqui contra o Timão. Galera, já vou adiantando aqui que os gráficos estão muito lindos, cara. Melhorou muito em relação ao PES 17, mas claro também que eu joguei muito PES no PC, né? Pra ser sincero, no PS4 eu até comprei, mas eu não jogava muito, jogava muito em patch. Eu fico imaginando esse jogo aqui, cara, com os patch no PC, ainda mais que agora a versão de PC vai ser a mesma nos consoles. Vai ser muito legal, cara. E eu vou falar uma coisa que eu já achei muito legal, que eu já até comentei com vocês, que foi o duotipo do jogador, o corpo do jogador, ele tá maior, tá mais parecido com a realidade no PES 17, PES 16, enfim, os antigos. Eles tinham o corpo assim mais parrando, eu achava tudo muito estranho, isso me ganhou muito. O som da torcida eu já vou deixar pra vocês, vou deixar aqui um pouquinho pra vocês o som da torcida. Cara, tá muito próximo assim da realidade do estádio, também gostei dessa nova forma de escalação aí, tá muito bonita as cores que estão aparecendo, enfim, o jogo tá muito legal. É claro, uma crítica que, ao meu ver, são as expressões faciais de alguns jogadores aí do Flamengo e do Corinthians. O tratamento que eles dão, assim, com os exclusivos deles, ao meu ver, é muito ruim, podia melhorar muito. Eles pegam, assim, os principais jogadores, dão uma certa melhorada, mas alguns não tem nada a ver, cara. O jogo, por exemplo, o jogo parece, o jogo bem trabalhado, bem modelado, mas alguns jogadores em si... Galera, só vou dar uma mexida aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês a câmera que eu gosto de jogar, aqui na panorâmica mesmo, só que eu boto a altura em 10, porque acho que é melhor de jogar, fica melhor pra mim. Vamos lá, então. Não é a primeira vez que eu tô jogando, eu já dei uma jogada antes de gravar esse vídeo aqui, e eu tô achando a jogabilidade mais fluida, cara. Tipo, você dá um toque... Você dá um toque, você aperta o botão, tipo, o cara toca na mesma hora, coisa que não acontecia muito bem nos pés anteriores. A gente aproveita com essa dificuldade, né, ainda não consegui fazer gol aqui. Mas, cara, jogar contra o Corinthians, uma coisa que eu achei legal, foi que o Corinthians fecha muito, cara, e aqui os caras estão fechando muito, jogando por uma bola, tá pegando bem a tática do time. Tipo, o gramado, cara, se desgastando, muito legal esse. Tipo, pra gente furar a retranca do Corinthians, a gente tem que trabalhar muito bem a bola. Tipo, pra gente furar a retranca do Corinthians, a gente tem que trabalhar muito bem a bola. Tipo, galera, tá muito difícil furar essa retranca até pra cruzar. Só que, por exemplo, não tô achando muito difícil essa dificuldade de Superestrela, não. Até então, os caras não tão me atacando muito. Pode ser também, porque a gente tá jogando contra o Corinthians, e o Corinthians realmente joga assim. Daqui a pouco eu vou jogar contra o Flamengo. O Flamengo é um time que vai pro ataque, eu quero ver se isso funciona bem aqui. Depois eu vou trazer a dos Gameplay também com os outros Chimes. Velho! Cara, tá muito fluido, cara. Tá muito fluido. Você toca a bola com muita facilidade. As finalizações, as animações de finalização tá muito bem trabalhada. Por enquanto, a única crítica pra Gameplay é só a questão da modelagem de jogadores, de alguns jogadores brasileiros, né? Ah, cara, quase que eu consegui cortar. Outra coisa que eu achei muito bom foi a questão do corte. Porque, cara, fazer o corte no PES 17 era uma coisa muito impossível. Tipo, aqui tá dando pra fazer o corte, cara. Não tem que ter outros dribs ainda. Você vê que a gente tá atacando, mas a gente não chegou ainda no governo Cássio. Só com chute de longe mesmo. Olha, velho. Primeiro gol. Primeiro gol aí no demo de PES 2018. Palano Guerreiro, o monstro aí, estreando com gol. Velho, saiu no cruzamento. Não sei se eles tiraram um tanto a parada do cruzamento, mas, cara, a gente tem que trabalhar pra jogar essa bola na área, porque a equipe do Corinthians tá fechando muito bem. E, realmente, cara, o Corinthians tem muita dificuldade em cortar a bola aérea. A maioria dos gols que os caras tomam, assim, é por bola aérea. O que falar também da torcida, né? A torcida tá bem trabalhada. Os caras tão participando mais. Agora, vamos ver se o Corinthians vai sair um pouquinho, ou se essa dificuldade de meio fica fácil, porque, por hora, tá tudo bem. A gente tá jogando com um time muito bom, com o Flamengo. Mas a gente tá jogando contra o Corinthians, que é muito forte, né? Que bolão, hein? Que bolão pra o Perriu chegar batendo, velho. E o Cássio, velho. O Cássio tá pegando muito a bola. Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo. Vocês não têm noção de como que eu tô empolgado, porque... Cara, quando eles falaram que... O patch de PC ia ser o mesmo dos consoles... Cara, eu jogo muito em console. Gosto muito de jogar no PS4. Mas, cara, os patches de PC fazem o jogo ficar muito melhor. E, cara, isso me empolgou muito. Eu fico mais no meio do Campeonato Brasileiro, tá? Esse game play, no PC, meu irmão. Eu vou trazer muito vídeo pro canal, já tô vendo isso. Acho que no primeiro disco que eu viar, eu já tô... Trazendo o que é mais terreno aí pra vocês. Eu gosto muito. Velho, agora o Corinthians é realmente saindo um pouquinho mais. A gente tem que jogar mais no contra-ataque, né? Só que agora a gente também tá fechando bem. A gente se manda agora. Vou tentar aquela segurada-zinha. Cara, que jogo fluido, cara. Sério, que jogo fluido. Ó, passa por mais um, velho. O Cássio saiu bem. Cara, eu ainda tenho que jogar a FIFA 18 pra seguir. Não gosto muito dessas comparações de qual que é melhor, enfim. Porque eu jogo os dois e gosto dos dois. Aqui pro canal eu trago os dois. Mas, cara, a meu ver, a diferença entre os dois diminuiu muito, cara. Cada um com a sua proposta. Mas, o PES pegou muitas coisas, assim, do FIFA que eram boas. Por exemplo, esplenei no chão, enfim. Cara, o Corinthians saiu mais, é o que eu falei pra vocês, ó. Olha, velho, olha, velho. E eu vou ter que abrir mais e a gente termina o primeiro tempo ganhando de 1 a 0. Mas, cara, tô muito empolgado, sério mesmo. Eu acho que o PES 18. Comparado à Beta, ela era um jogo online, né, que a gente jogava. E eu achei a Beta online foi bem, era uma das maiores críticas minhas. Por isso que eu não gostava muito de jogar o MyClub. Porque eu achava, eu acho, o online do PES 17 muito joado, muito bem de jogar. E eu já gosto mais de jogar o FIFA online. Mas, vou falar pra vocês que aquele Beta me empolgou muito. Eu quero ver no jogo completo. Porque, cara, de repente eu... Eita, velho, eu posso trazer o MyClub pro canal. Dependendo de como funcionar, por ter sinceridade. O que eu falo pra vocês, eu não gosto de trazer lá no meu canal. Que eu não gosto de jogar. Eu gosto de me sentir bem jogando o jogo. Não simplesmente por visualização. E, cara, trazer o MyClub, sendo que eu odiava jogar aquilo, não ia rolar. Por isso que eu tenho que testar agora. Me parece que eles consertaram muito essa parte. Velho, vamos dar uma mexida aqui pra gente ver os outros jogadores também, né? Tirar o Berri e vou colocar o Conca. Vou botar só o Conca pra gente dar uma olhada ali. Pode entrar um trabalhinho brilharão aí, velho. Olha que jogadaça, velho. Que golaço, meu irmão. Que golaço, meu irmão. Trabalhou bem. Cara, o toque tá muito fluido, velho. Você não tem noção, olha isso. Só toque do primeiro, praticamente. Um, dois, um, dois, cara. Era o que a gente fazia muito no Ineleve, né? Porra, aquele toque rápido, cara. Um, dois funcionava muito bem. E finalmente, cara. Eu tô muito empolgado com o PED 18. Eu acho que finalmente o Adam Bate acertou na mão aí. Porque pra mim ele era muito conservador. Ele não queria mudar muito a essência do PED. Cara, eu não sei se eu falo ou jogo, porque eu tô gostando muito do jogo. Mas, enfim. Mudanças precisavam ser feitas e ao meu ver os caras acertaram muito. E, pra mim, esse aqui é o melhor PED disparado dos últimos anos. Não tem o que falar. Eu tava vendo umas pessoas criticando o gameplay com o time de brasileiros. Mas eu tô achando que tá bem cadenciado e tá muito bom, cara. Olha o Cássio, o Rebeleia, batendo ali quase que vai no Diego. Velho, uma coisa muito legal é o seguinte. Se vocês estão percebendo, ali tem uma setinhazinha em cima do jogador. E alguns jogadores ficam com uma setinhazinha aqui em cima. Porque quando eu aperto pra trocar o jogador, vai pra aquele jogador. E a gente fica meio que... Fica melhor de saber, de defender, cara. Aí não, vamos testar o muralha não, cara. Vamos testar o muralha não. O jogo tá rápido, assim que eu gosto. Cara, os caras agora vão ter que vir pra cima, abre mais. A gente fica com mais contra-ataque. Agora é cercado. Velho, o Corinthians, tipo, se organizando em todo, porque tá perdendo. E era uma coisa que não tava acontecendo no primeiro tempo. Tô acima do Diego, não é isso? Velho, olha isso. Vai mais um. O Atrave, velho. Voltou. Nossa, cara. O Diego tá bem modelado. Ao meu ver, o Diego, o Cássio, o Jô, o Guerreiro. Alguns jogadores tão muito bem modelados. Mas, por exemplo, o Everton. Cara, o Everton jogador importante pro Flamengo. Ele não tem nada a ver o contra, cara. O contra não tem nada a ver, cara. Isso é uma crítica que eu faço. Cara, os dois times são exclusivos da Konami. Tipo, eles tinham que fazer um trabalho de modelagem muito bom. Fazer uma parceria de modelagem. E eles não fazem isso. Eles fazem isso muito com um time europeu, mas brasileiro, nessa parte, eles zoam muito. E aí, velho, o outro atalho. E aí, velho, o outro atalho. O Curalha foi acionado pela primeira vez e funcionou bem, pelo menos que pareça. Os goleiros são outro detalhe à parte. Estão funcionando muito bem. Cara, o jogo é do tanto jeito que eu gosto, cara. O toque de bola, muito bom. Eu ia ficar com a bola, velho. Mas, assim, só fiquei meio decepcionado com a dificuldade. Isso, cara, está muito fácil. Está muito fácil. O time do Corinthians não ofereceu tempo nenhum para a gente. Tem que melhorar um pouquinho essa dificuldade. Não sei se no jogo vai ter uma dificuldade maior, mas eu acho que não, porque a Superstar, geralmente, é a última dificuldade. Não gostei muito dessa dificuldade não, para ser sincera, a gente está tocando, tocando, não tem uma pressão ali sobre a gente. Claro, está difícil fazer goleada, porque eles estão fechando bem, mas também é questão de gostoso. Porque é a segunda partida que eu jogo aqui na demo e até agora, assim, nada de muito difícil. Fazer gole de cabeça, realmente, no escanteio está difícil. E tomara que a gente não tome gol, né? Porque, cara, eu ficava desesperado quando eu tinha o escanteio para a máquina no pé de 17, cara. Mas sempre a gente toma gol e não tem o que fazer. 90 minutos de visão de onde apresce. Boa, velho. Boa, 2x0. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma com o Corinthians, porque é o que eu falei com vocês, eu queria ver dois tipos de jogo, dois estilos de jogo diferentes. O Flamengo quer muito ataque, o Corinthians tem aquele negócio de retrancar mais, sair no contra-ataque, para a gente ver como é que funciona. Também vou mudar o estádio, para a gente ver o estádio do Barcelona, como é que está o jogo. Jogo amigo de novo e agora eu vou selecionar o Corinthians. Cara, tem bastante time para a gente divertir, cara. Eu vou trazer mais vídeos ao longo da semana. E aí vocês avisem para mim quais times que vocês querem que eu traga aqui. Cara, isso que eu estou falando, é super estrela, o jogo está fácil, cara. Deixa eu ver o time do Corinthians como é que está, que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Walter, Kaique, Wilson, Léo Príncipe, Moisés, Felipe Basto, Camacho, Marcial, Danilo, Giovanni Augusto, Léo Jabá e Casinha ali na reserva. O time está bom, cara. O time está defesa, então. Só que eu acho que o Cássio tinha que ser pelo menos um overall 80. Porque, por exemplo, o Muralha 76 e o Cássio 77 é sacanagem, cara. É sacanagem. Tipo, o Pablo, pô, nada a ver, cara. O Pablo, se é a mesma coisa que, quase a mesma coisa que o Rafael Vaz, nada a ver. O Guilherme Aranda muito superior ao Trauco também. Eu acho que pelo menos o Cássio aqui tinha que ter overall 80, ao meu ver. O Fagner, um dos melhores laterais direitos aí. Eu acho que está uma coisa legal. O Jadson 70, velho, nada a ver. O Jadson, pô, pior que o Gabriel, faz sentido nenhum. Cara, o gráfico está muito legal. Mas eu quero ver no PC, cara. Eu quero ver se no PC acontece. O meu monitor aqui, ele é ultra-wide. E, cara, a hora que eu ativar isso aqui com o PES 18, cara, eu tenho certeza que vai ficar uma coisa muito linda. Porque o ultra-wide, ele pega um pouquinho mais do campo de visão. E, cara, sério, estou muito empolgado, cara. Estou muito empolgado, sim, não tem lição. Muito tempo que eu fico empolgado com o PES. Eu acho que eu fico mais empolgado com o PET, né, cara. Quando saia a DMPES, principalmente. Mas eu fico empolgada com o jogo a ponto de querer jogar até com times, assim, europeus. Que eu gosto de jogar mais no FIFA. Tinha muito tempo, eu acho, que desde o PES 13 eu não ficava assim. Que foi o último, realmente, que eu gostei muito. PES 17 eu voltei a jogar um pouquinho mais. Mas eu tinha alguns defeitos graves, principalmente na cabeçada, que me irritava muito. E o online, pra mim, era uma coisa que me deixava chateado. Expressões faciais aí do Rodriguinho e do Romero, eu também gostei. Galera, eu vou deixar um pouquinho pra vocês ouvirem aí o som do estádio, de novo. Eu vou deixar um pouquinho pra vocês. Eu vou deixar um pouquinho pra vocês. velho, o Flamengo vai atacando mais, mesmo. Eu falei pra vocês. A gente vai ter que jogar um pouquinho mais no contra-ataque. Os caras do time do Corinthians estão com um toque muito bom também, cara. Mais leve, parece que... Tipo, o gameplay muda um pouquinho de acordo com o time. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 60, velho agora o contra-ataque, esse agora olha o Jozão lá ai não, o Vaz não defende tão bem assim deixa eu andar aí, tira aí, tira aí, ah que isso Cássio, deixa eu parecer adiantar velho cara, o Flamengo ataca mais realmente dificuldade, não é tão difícil não questão de costume também, porque a gente se acostumar com certeza a gente vai tomar mais gol mas cara, eu acho que o turma é melhor atacando do que defendendo isso aí foi uma falha do goleiro deixou o Paulo Guerreiro se adiantar gostei de jogar com o Flamengo o Corinthians também gostei, mas é questão de estilo de jogo eu não sei jogar defendendo na retranca eu gosto muito de contas que passam enfim, abrem a defesa mas é questão de costume, cada um tem um jeito de jogar, eu acredito que você vai sempre jogar com um time que que você consegue jogar melhor o seu estilo de futebol mas vamos lá, o empate daqui não quero perder coringão não, meu irmão não empate, velho aí não tá mais difícil de tocar essa bola outra virada, hein nossa, velho que defesaça de muralha isso, velho, isso, velho, isso, né tá todo aí ai não o Flamengo tá fechadinho tipo, a gente só pegou dois times elite do futebol brasileiro, né eu queria ver, tipo jogar com a América com o Atlético-Boraniense como é que é o gameplay se muda muito de um time bom pra um time ruim depois eu ainda vou trazer gameplay de futebol europeu aí com o líder com o Barcelona e vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei cara, até o lançamento agora tem um vídeo do demo de PES 3 do dia, cara então deixem nos comentários aí os times que vocês querem que eu traga já fiz a pré-venda do PES 18 então no primeiro dia de PES 18 já vai ter vídeo aqui no canal tô muito empolgado do FIFA 18 também já tô com a pré-venda feita enfim ô, velho, aí não tô muito empolgado porque há muito tempo que eu não via o PES assim tão bom e a gente só tem a crescer com isso, cara você não precisa ficar odiando um ou outro concorrência sempre é muito bom porque por exemplo o Arcolano tá se envolvendo mais pra trazer outras novidades aí pro PES boa, velho o negócio não vai sair dele qual o jogo fazendo picô, cara qual o jogo fazendo picô pode estar aí boa, Rodriguinho isso aqui é Corinthians meu irmão tem que perder aqui não isso aqui é Corinthians irmão isso não perde não, cara velho que golaço mas o pivô do jogo foi sensacional o jogo sozinho lá ele tem muita habilidade pra fazer esse pivô eu tinha muito treinado pra isso, cara se a gente não dá bola lá atrás uma hora a gente faz gol e olha o passe que ele deu pro Rodriguinho o Rodriguinho foi sensacional aí eu quero ver o horário pegar, velho que golaço do Rodriguinho, mano que golaço falei pra vocês que é questão de costume em Corinthians a gente faz jogo de um gol mesmo não tem o que fazer e a gente não pode dar bola lá atrás eu acho que eu dei um mole ainda lá atrás a gente tá acostumando com a marcação cara, o Rodriguinho tá muito bem modelado a gente não perdeu nenhum jogo na última dificuldade, cara pra primeira vez que eu tô jogando o Demo eu não achei dificuldade tão intensa assim eu acho que eles podiam lamentar um pouquinho mais por isso que eu acho que tipo jogar uma Master League com o Flamengo e o Corinthians não deve ter lá tanta graça aí não, velho pô, tomar gol aqui finalzinho não olha o Guerreiro se lamentando, cara é o que eu tô falando pra vocês as expressões faciais as animações dos jogadores tão muito boas é outro jogo ao meu ver tipo sério pra mim esquece pé 17 pra trás aqui é outro jogo ainda tem que tentar o golzinho jogando aqui na cabeça final da partida aqui duas partidas cara esse daí é o Vaz é o que eu tô falando pra vocês olha o Vaz que tá modelado não tem nada a ver galera eu vou ficar por aqui se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de deixar aquele like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando Controle e cara fala aí se vocês querem ver aqui que eu vou trazer mais vídeos amanhã isso aqui é PES18 na Veia falou galera e até a próxima